Esta pequena cobra de voadura foi capturada ontem para evitar que fosse magoada pelos gatos. Foi guardada durante a noite e aí agora de manhã vai ser libertada. Está aqui no frasco, vamos abrir o frasco, dar uma olhada lá para dentro para ver como é que ela está. Lá anda ela, tentando subir à parede do frasco, sempre cheirando o ar com a sua língua. Andando uma voltinha para ver melhor. Agora, é uma cobra muito pequena, não faço ideia que está atrás, mas é muito pequena. Vamos leitar o frasco para ela então sair dali. Para já vai à procura para o fundo do frasco. É dali que está mais luz e ela procura a luz pelos vistos. Já se vai desenrolando todas, já viu que tem mais espaço. E agora, ainda a procurar no fundo. Não, não, não menina, para o outro lado, para o outro lado. Ah, dá a volta, por aí não dá. Exato. Pronto, já lhe cheirou para ali ar livre. Sim, lá vai ela. Agora acelera, grandes saltos. Pronto, sai do frasco. Então, sim, aqui já falas. Tenta enfiar-se ali naquele buraco. Mas não dá, vamos outra vez para fora. Ah, lá vai ela, toda a poita. Descer a pedra. Descer a pedra. Toca a esconder-se debaixo da pedra. Vai, vai, vai. Ah, lá vai, devagarinho. E pronto, já foi toda a taxa de safa. E pronto, já foi toda a taxa de safa.